Ele é enfermeiro há 23 anos e prefere não aparecer para não ser prejudicado no hospital em que trabalha. Está no enfrentamento da pandemia desde o começo e não tem sido fácil. Algumas situações marcaram e vão ficar na memória para sempre. Eu vi famílias ser dizimadas. Às vezes a gente chora, porque somos humanos. Eu vi uma família de quatro pessoas, onde uma só ficou a filha, viva. Quando ela soube da notícia que ela tinha perdido o pai, a mãe e o irmão, as dores, os gritos dela ecoavam pelas paredes do hospital. A gente segurava muito o choro, às vezes, vinha por dentro, os banheiros, os cantos, os lugares vazios. Às vezes, é o lugar onde a gente pode chegar e expressar nossas dores. Que os enfermeiros e outros profissionais da saúde são de extrema importância para o combate do novo coronavírus, isso a gente já sabe. Mas talvez a atuação desses profissionais nunca esteve tão em foco como agora. Em quase um ano de vivência da primeira pandemia dos tempos modernos, muitos deles estão ficando doentes. Além de contraírem a Covid-19, doenças como a depressão e a síndrome do pânico têm atacado esses profissionais. Nós não temos, por exemplo, uma regulamentação de uma carga horária semanal e que faz com que esses trabalhadores trabalhem quase que nem tantamente. Às vezes, tem dois empregos que trabalham 44 horas semanais. Nos últimos dias, uma enfermeira e uma técnica em enfermagem ganharam destaque enquanto trabalhavam. Elas estavam vacinando idosos contra a Covid-19. Estavam sendo filmadas. O erro de não injetar o líquido no idoso foi detectado no mesmo momento. E as duas histórias viraram investigação. O primeiro caso foi no primeiro dia da campanha de vacinação e já foi apurado pelo Ministério Público. A enfermeira em questão já atua há 30 anos e nunca teve qualquer ocorrência negativa na carreira. Em depoimento prestado, ela alegou que o erro não foi intencional. Ela alegou que naquele dia, o primeiro dia da vacina, havia muita movimentação no local, muita agitação, imprensa presente, muito acúmulo ali de pessoas para serem vacinadas. E ela alegou que essas circunstâncias podem ter interferido ali na concentração no momento em que ela iniciou o procedimento de aplicação da vacina. O segundo caso foi nesta quinta-feira e a técnica em enfermagem prestou depoimento na manhã desta sexta. Com a nova ocorrência de um mesmo erro, o Ministério Público orientou a Secretaria Municipal de Saúde em tomar algumas providências. Já passamos para a Secretaria Municipal de Saúde orientações, recomendações para aprimorar esse processo. De que forma? Colocando dois profissionais para aplicar uma vacina. Um aplica e o outro fiscaliza. Esses erros são erros pontuais. No país já foram vacinados mais de 5 bilhões de pessoas. A investigação dos dois casos seguirá em segredo de justiça. Enquanto isso, levanta-se a discussão sobre a condição física e emocional daqueles que trabalham no enfrentamento direto à pandemia. Para esta psicóloga, o trabalho exaustivo e que mexe com o lado humano das pessoas pode, sim, levar o profissional a erros que ele não gostaria de ter cometido. Uma pessoa nem se reconhece tendo aquele tipo de atitude. A pessoa fala, gente, mas como é que eu fui capaz de ter esse tipo de atitude? Mas acaba acontecendo em função desse desgaste cerebral e você está tão no automático fazendo, 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 que você não presta atenção. Em relação às pessoas, às vezes, que criticam, é direito delas. Mas gostaria que elas olhassem mais a alma da situação de quem somos, como humanos. E a importância que a gente tem, principalmente nessa pandemia. E a importância que a gente tem, principalmente nessa pandemia.